Lamento ver você Tão triste assim Lamento ver você Angustiado Achando que na sua vida Não tem mais jeito Agora quero lhe falar De um grande amigo Que não teme o inferno Nem o inimigo Ele é Deus Se as barreiras se levantam Ele faz cair Se o mar se fecha Ele faz abrir Ele é Deus No deserto Ele faz chuva cair A terra que não produz Ele faz produzir Ele é Deus Ele é Deus As guerras Ele pode fazer cessar Abre o caminho pra você passar Ele é Deus Deus Lamento ver você No sofrimento Lamento ver você Tão triste assim Lamento ver você Angustiado Achando que na sua vida Não tem mais jeito Agora quero lhe falar Agora quero lhe falar De um grande amigo Que não teme o inferno Nem o inimigo Ele é Deus Se as barreiras se levantam Ele faz cair Se o mar se fecha Ele faz abrir Ele é Deus Ele é Deus No deserto Ele faz chuva cair A terra que não produz Ele faz produzir Ele é Deus Ele é Deus As guerras Ele pode fazer cessar Abriu o caminho pra você passar Ele é Deus Agindo Deus Quem impedirá Ele nunca vai falhar Ele nunca vai falhar Ele é Deus Ele é Deus Não há impossível para Ele resolver Porque Ele tem todo o poder Ele é Deus 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 Obrigado.